que a paz e a graça de deus estejam todos que tiver ouvindo esse vídeo eu queria aqui recomendar essa bíblia apologética de estudo que eu comprei direto do instituto cristão de pesquisa é uma bíblia muito boa com material com resposta apologética a cada assunto todo livro tem o título, a autoria, o assunto e as ênfases e a apologética muito interessante também tem os livros apócrifos, separados no final tem a história da igreja tem mapa é muito interessante todo cristão que gosta da palavra de deus deveria possuir esse material queria achar os apócrifos, eles ficam bem separados depois do livro de apocalipse, quando acaba, daí começam os apócrifos ó, o primeiro é de tobias, mas fica bem separadinho, entendeu aqui ó, outro fato interessante também ó, quem quiser comprar lá do ICP, do instituto cristão de pesquisa, pode comprar com toda confiança o pessoal lá do ICP, do instituto cristão de pesquisa, porque o pessoal lá é honesto e eles, você manda o pix, ele já logo manda abrir para você e informa onde está, tudo certinho ó, a parte apologética dela, então você tem um assunto lá e já vai ter as respostas apologéticas Muito legal Então é isso aí pessoal Eu sou cristão Amo a palavra de Deus E recomendo Essa bríbia pra vocês Deus abençoe